Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer outro tutorial de uma manobra de slalom que eu gosto muito, que é o Wiper. A gente vai usar os cones, porque é uma manobra de slalom. E nessa manobra, a gente vai usar os cones menores. Eu acho que eu já expliquei em outros vídeos que a gente tem três tamanhos de cones diferentes, que no caso é 120, 1,20m, 80cm e 50cm. Pra essa manobra a gente vai usar os cones de 50cm, que normalmente as pessoas acham um pouco mais difícil, porque eles são bem menores, né? Então é bem mais difícil você passar por eles. Mas pra essa manobra fica mais fácil. Então tem manobras que vai ficar mais fácil no cone menor, tem manobras que vai ficar mais fácil no cone maior. E tudo depende do tipo de manobra que você tá fazendo. Então a gente vai aprender uma manobra pros cones pequenininhos. Então, vamos lá pro Wiper. Aqui eu tô colocando o tamanho de 50, mas eu tô colocando um no olho, porque é só pra mostrar pra vocês. Então eu vou ajustando assim, como eu já coloquei muitas vezes na vida, então é de boa. Mas é sua primeira vez colocando, pega uma fita métrica e mede o tamanho certinho aqui de 50cm. O tamanho não deve ser medido do final do cone pra cá. Então você vai medir do meio do cone até o outro meio do cone. Nunca no final do cone, porque aí fica o tamanho exato. Então no caso você pega assim, onde vai ser o meio do cone e onde vai ser o meio do cone. Normalmente a gente faz uma bolinha e coloca o cone lateralmente essa bolinha pra ele não ficar desigual, porque senão um cone fica aqui e o outro cone fica aqui. Então eu posso fazer um vídeo mais explicativo sobre Slalom, e aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Mas só pra vocês saberem a medida certinha, sempre do meio do cone até o outro meio do outro cone. Então usa uma trena aí, tudo certo. O wipe é uma manobra que a gente usa uma perna só, e ela já é um pouquinho mais avançada. Então antes dela tem outras manobras que a gente aprende pra depois fazer o wiper. Só que eu gosto muito mais de ensinar as manobras avançadas, então eu já venho aqui entregando o avançado pra vocês. O que vocês tem que saber antes de aprender o wiper, é o crab, eu acho que é assim que fala. Que é uma manobrinha que você vai usar os dois pés, e aí a gente vai aprender ela agora, rapidinho, porque você já tem que saber ela pra poder fazer o wiper. Vamos aprender o crab pra depois aprender o wiper. Normalmente você já deve saber o crab aí, pra estar tentando aprender o wiper. Então fica muito craque nesse aqui que eu vou mostrar agora. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai sempre fazer esse formato assim, que é um v, e o formato que é um a. Sempre vai ser esses dois formatos. Então a gente pode começar aqui no v, e aí quando a gente for pro cone, a gente vai fazer isso e vai formar um a. E aí a gente vai passar e vai formar um v. E vai ser isso a manobra inteira. A manobra é pulando. Eu tô fazendo sem pular pra vocês entenderem mais ou menos como é o movimento. E aí aqui ó, vai ficar um v entre os cones. Um pé sempre vai tá numa linha e um pé na outra linha. Então a gente vai passar pro outro lado fazendo um a. Faz o a, faz o v, faz o a, faz o v, faz o a. Lembra sempre que todas as manobras de slalom, a postura tem que tá aqui corretinha. Não pode tentar fazer nada assim, nem nada. Isso aqui sempre mantém reto. Então postura em cima, o que vai dobrar é o joelho. Então você vai começar com o v, vai fazer o a. Vai fazer o v, vai fazer o a. E preste atenção que um pé tá dentro de uma linha e um pé tá na outra. Na hora de pular. E é isso, o crab. Então aprende isso, fica bem craque nisso antes de fazer o wiper. Repete mil vezes, o tanto de vezes que for necessário, até você tá conseguindo fazer isso tranquilo. Você pode tentar pro outro lado também, pro lado que seu corpo for melhor. Isso é uma manobra câncer, viu? Pode ver que eu tô afegando, porque você não para de pular um minuto. E aí dá pra fazer pro outro lado também. Que no caso é assim. Tem a outra versão dela, que foi a versão que eu aprendi, que eu não sei o nome. Que esse é o crab, né? Mas eu aprendi, em vez de fazer assim, eu fazia dentro do cone. Então ficava assim. Que também é uma manobra legal pra vocês aprenderem aí. Então sempre com os dois pés dentro do mesmo cone. Foi assim que eu aprendi. E aí depois disso, você pode tentar as duas formas aí. Você pode usar as duas. E a gente vai aprender agora o wiper direto. Então, é a mesma coisa o wiper, só que a gente vai fazer isso com o pé só. E é isso. É basicamente a mesma coisa com o pé só. O conceito é que você vai ter que fazer o V e o A no pé. Só que com o pé só. No caso, seu pé vai estar de um pé só sempre lateralmente. Nunca vai ser assim. Você nunca vai estar com o pé reto. Ele sempre vai estar ou inclinado pra lá, ou inclinado no V, ou inclinado no A. Porque aí não vai deixar você cair pra frente nem pra trás. Então você vai vir aqui no V e você vai fazer essa jogada de joelho pra frente com o pé só. Tenta devagarzinho. Pode tentar até sem pular, porque pode ser que dê uma escada legal. Então é bom que você esteja muito fera no crab antes de tentar o wiper, porque ele é meio um pé só. Então você já tem que se garantir de andar bem de um pé só, de passar nos cones de um pé só. Lembrando que é uma manobra avançada aí, intermediária pra avançada. Então treina bem as manobras básicas antes de ir pra ela. Tem duas formas de você fazer a entrada no wiper. A forma que eu mais fazia era o tip-tap, eu acho que chama assim. Que você vai botar tipo um pé e depois já vai chutar. E aí que já começa a fazer. Então essa é a entrada que eu mais gosto. Porque não é a do Vzinho, que é a do crab. Que você vai entrar assim, que dá pra fazer também. Dá pra você vir aqui no V, você vai vir puxar esse pé pra trás e pular com o outro. No caso assim. E pode ver que o pé nunca tá reto. No começo ele vai ficar muito mais dobrado do que o meu. O meu já tá um pouco mais reto porque é muito tempo fazendo. E aí eu vou fazendo só no feeling. E aí eu não preciso dobrar tanto. Mas quando você dobra o pé, você tem muito mais equilíbrio. Então você vem aqui. Dobrou, 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 dobrou. Tá vendo que o quadril mexe muito também? Toda vez você vai ter que botar o quadril pro lado, não só o pé. Tipo, o seu corpo acompanhando. Ele fica pra lá, fica pra lá, fica pra lá, fica pra lá. Então ele mexe muito. Então você vem aqui do Vzinho, puxa esse pé pra trás e pula com o outro. Puxou, pulou. Tá vendo que o meu braço sempre fica acompanhando? Isso aqui gera um impulso muito grande. A parte de cima do corpo no slalom é muito importante. É tão importante quanto o pé. Às vezes o pé não faz nada e só mexe o quadril e mexe o ombro. Então essa manobra exige muito do corpo inteiro. No caso aqui, os braços vão mexer muito sempre. Pra você conseguir pular. E você vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. De mexer o pé. Todo mundo que vai tentar fazer essa manobra só vendo e tentando fazer, faz pulando em pé assim. E aí é muito mais difícil você fazer o movimento pro lado também. Então quando você faz assim, troca, troca de pé, troca, troca disso aqui. Aí ele vai pro lado, que é o que a gente quer. Opa! E o joelho também, que é... Você não pode levar ele nem pra cima demais, nem pra trás. Ele tem que ficar sempre aqui, ó. Ele dá um chutinho pra frente e pra trás, mas não é nada... Tá! Nem tá! Nunca dá um chute grande demais, porque esse chute puxa você e você cai no chão. Tipo assim, se você chutar pra frente, você cai de bunda no chão. Então essa perna aqui tem que estar com o joelho dobrado pra aliviar isso aqui. E esse joelho aqui é sempre bem paradinho assim, sabe? Ele dá um chute, mas é muito pequeno, é muito leve, sabe? Um chutinho dele é só isso aqui. Sempre preste atenção no joelho e nos braços. Se você tá coordenando corretamente esses braços e esses joelhos. E quando você for tentar nos cones, não fica com medo dos cones. Vai aumentando a quantidade gradativamente. Não precisa começar e tentar fechar a fileira, sabe? Começa aqui e faz um, dois. Conseguiu? Já tá bom demais. Você pode tentar fazer só no primeiro aqui. Às vezes você passa um tempão. Eu mesmo, quando eu tô aprendendo uma manobra nova, eu passo um tempão só nesses dois cones aqui. Aí volto de novo. Se você quiser não colocar também a fileira toda, você pode treinar até isso num espaço pequeno, sabe? Você vai só... Um, dois. Parou. Conseguiu, já tá bom demais. Aí você vai vendo que você tá fazendo de errado e vai tentando aumentar a quantidade de cones. E aí você vai dobrando a meta e aí bate a meta, dobra a meta, bota a cone aí, bota sem cone até você conseguir fechar, descer uma ladeira fazendo wipe. É isso. Então não tenha medo de começar pequeno, sabe? Você não precisa começar fazendo tudo de uma vez. Só começa que vai dar certo. Lembrando que essa é uma manobra de slalom e pra slalom a gente sempre usa patins rockeado. O que é patins rockeado, Andressa? É quando a roda do meio tá maior do que as rodas da ponta. No meu caso, a minha base é pré-rockeada. Então a base faz isso acontecer. Mas é como se a roda do meio, só a roda do meio encostasse no chão. No caso, né? Então as rodas da ponta não encostam tão fácil. Então isso é patins rockeado e recomendo em qualquer uso, qualquer manobra de slalom, é muito melhor, muito mais fácil. Mas isso deixa o seu patins mais instável. Que no caso ele é mais difícil de andar. Mas é questão de costume, você vai aprender rapidinho. Se você quiser fazer essas manobras assim, eu recomendo que você rockeie o seu patins. É só você comprar a rodinha. Até quando você for na loja, eles vão te indicar como é que vai rockear o seu patins, porque vai depender do tamanho do seu pé pra rockear o seu patins. No caso, o meu pé é 36, eu rockeio ele com roda 76. Mas eu não conseguiria rockear ele com roda 80, porque não ia caber, por causa do tamanho do meu pé. Então é melhor você ir na loja, porque de acordo com o seu número, vai dar pra rockear o seu patins. Mas qualquer patins dá pra rockear. Ou quase qualquer patins. Tô enrolando demais, mas usa patins rockeado, que é isso. Então foi isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração de vocês e pratiquem muitas manobras. Se vocês quiserem outras manobras de slalom, comenta aí, comenta o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Deixa seu like. Se você gostou, também comenta biscoito, que é um comentário muito bom. E foi isso, galera. Um cheiro pra vocês. Tchau. É muito mais difícil do que parece. Eu faço do outro lado, eu acho. Isso é uma merda. Eu sei mais o que eu vou falar.